Terra 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 Amor Eu sou o sol Sou eu quem brilho Pra fugir Meu amor Eu sou o sol Sou eu quem brilho Pra fugir Meu amor Um velho calção de pão Um dia pra vadear Um mar que não tem tamanho Um arco-íris no ar Depois na praça caindo Senti preguiça no corpo E numa esteira de pini Beber uma água de coco É bom Passar uma tarde tatuando Ao sol que há de tatuando Ouvindo o mar de tatuando Falar de amor e tatuando Passar uma tarde tatuando Ao sol que há de tatuando Ouvindo o mar de tatuando Falar de amor e tatuando Mas chapéuzinho Percebeu que lobo Mal se derreteu Pra ver você que lobo Também faz papel de bobo Só posso lhe dizer Chapéuzinho agora traz O lobo na coleira Que não janta nunca mais O lobo Canta Pede Promete Tudo até amor Diz que Prato de lobo É ver É ver um chapéuzinho De maio Entre bancários Automóveis Suas ruas e avenidas Milhões de buzinas Tocando sem cessar Ela vem chegando De branco, nega E muito tímida Com a chuva Com a chuva molhando Seu corpo Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua Todo mundo no meio da chuva A gerar Que maravilha A gerar De tanto levar Frechada do seu olhar Meu peito até Parece sabe o que Talva De tiro ao ávaro Não tem mais onde furar Talva De tiro ao ávaro Não tem mais onde furar Seu olhar mata mais do que bala de carapina Que veneno estriguina Que peixeira de baiano Seu olhar Mata mais Que atropela medo De atomove Mata mais Que bala de revolver Nunca vi fazer Tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa Você só pensa em luxo Em riqueza Tudo que você vê Você quer Ai meu Deus Ai meu Deus Poxa e barruim Não mole mais O meu amor assim Paráfalo Já pintou verão Calor no coração, a festa vai começar Salva a dor se agir, numa só alegria Eternos, todo e os mar Na Avenida 7, já faz essa dieta A barra, o farol a brilhar Carnaval na Bahia, oitava maravilha Nunca irem te deixar, meu amor Eu vou, atrás do trio elétrico vou Dançar ao leve toque do agotor Curtindo a minha vaidade na gol No tabuleiro da baiana tem Vatapá, ô caruru, um gonjá Tem um bu pra ioiô Se eu pedir você me dá O seu coração, seu amor de aiá No coração da maiana tem Sedução, ô canjereiro Ilusão, candomblé pra você Juro por Deus, pelo senhor do bom fim Quero você, baianinha inteirinha pra mim E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão fugaz e enganador Tudo já fiz, fui até num gonjê Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você E depois, vai ser mais uma ilusão No amor, quem viver é meu coração O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sempre O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço, alô, alô, Realengo Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Aquele abraço, alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Todo mês de fevereiro Aquele abraço, alô, seu Chacrinha Rebenta, alô, seu Chacrinha Rebenta a luz, Oxumaré Dança em teu mar de lama Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilas doem boa companhia O céu abraça a terra Desagro o rio na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilas doem boa companhia O céu abraça a terra Desagro o rio na Bahia